Gente, sabe, agora eu vou fazer aqui, ó, esse 2x2, esse 2, truta, colocar aqui todos, esse truta, esses aqui, gente, o que você acha, esses aqui, ó, fica, eu vou colocar milhões, desculpa aí, cara, porque é um anúncio, esse game é chamado Monster City, cara, só que eu, uma pequena, cara, e ó, cara, eu vou fazer aqui, ó, milhares, milhares, carsonagem que eu criei, eles queram que matasse eu, cara? cara agora eu vou criar cara cara eles me deixaram abrir o inventário cara então cara eu já vou sair daqui ó eu tenho uma arma escondida agora eu vou matar todos eles cara que eu preciso de um cara eu acho que eu preciso existir eu quero ver anúncio é esse anúncio esse não vai voa 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 vai 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 corre eu eu vejo vai aparecer um cara cara é impossível se livrar eu quero melhor sair desse mapa qualquer outro eu vou fazer tipo isso ó vou pegar aqui todos os personagens dos do Mr. Tollet ah não mas não tem o Mr. Tollet que anúncio o anúncio tá viciado ó tem ó não vou tirar nenhum né que não vai dar um coprinho aqui né vou pegar essa arma eu vou olhar aqui ó eu agora eu vou colocar aqui cara é melhor eu tirar a internet os anúncios aqui pra mim né esse jogo pode ficar sem internet aqui ó ó nós vamos aqui ó cara 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 esse cara esse jogo aqui tem muita anúncio porque eu preciso ver um inventário assim vem não sei o cara e agora eu vou trazer o que é um carro vou trazer o carro vou trazer o carro vou entrar dentro desse carro viu agora eu vou um carro pra cá e agora eu vou違う Cara Cara, não dá Que certeza Cara, eu já tô vendo os mesmos anúncios Que eu tô vendo Então, eu mesmo anúncio Eu não quero o mesmo anúncio Só quero uma agora Uma aqui no meu jogo Eu vou colocar um montão desses Eu vou colocar um montão desses também Pronto Agora tem milhares desses Espalhados aqui Agora Só eu atirar Olha a luta começando Olha essa luta Cara Olha essa luta Cara, será que dá pra matar eles? Ah, peguei Ai, mas Deixa eu pegar lá outra Vou lá pegar outra Pronto Agora eu deixo colocar aqui Cara, eu vou colocar um, cara Eu vou tirar um desses negócios Cara, porque eu não quero ver se anúncio não, cara Isso atrapalha a nossa vida, né? Ó Eu vou deixar um aqui Vai lá da luta O que aconteceu? Deixar milhares E esses? Esses Ó, com certeza a luta vai acabar Cara, esses caras são muito fortes Eles vão colocar She's back to school season And famous footwear is the place for Monte, monte, monte Será que eles vão aguentar? Ó Esse aguentou Eu vou tirar todos Agora eu vou colocar Eu vou colocar aqui Um desses Truta 1 Bobadão Vai Vai Bobadão Ele é um Bobadão Nossa cara Eu sabia que o Bobadão ia ganhar Porque ele é bombado Cara Eu acho Um truta 1 vai Tá difícil Cara Eu acho Quando eu enviar esse mapa Para uma pessoa Tipo a pessoa não vai Que seguir Espera Ô bola Só tô jogando esse anúncio Porque eu quero Eu quero Que é muito legal Esse anúncio Mas vou jogar pra fora Esse carinha Eu não vou Esse anúncio Que é a hora Ô ca... Ô caidido Vocês Vai me salvar Tá bom Tá bom Então vem Vem Meu Deus do céu Cara Por que ele tá com chifre Você é um boi Vou deixar pra lá Vou pegar uma arma E atirar nele Caramba O bombadão Essa vez Ele que seguiu Essa vez Um bombadão Que seguiu Cara Agora Agora cara Eu quero ensinar Como Como se pode Cara Eu envi O mapa Quer dizer Você não vai Odear Porque você tem Que É tão rápido Cara Que a pessoa Nem vai Que isso aqui Espera Vamos Vem aqui Pegar Seu Olive Pegar Muitão Como se pode Desculpa Cara Desculpa Cara Como se pode Como se pode Fazer esse Incrível AFFECT Usando Videoleap AI Você pode EASILY Create Stunning Reels Like This In Seconds Simpli Import Your Video Into Videoleap Choose The Part You Want To Animate Select The Perfect AI Effect For Your Video And Voila Watch In Awe As Your Ruim Demais Pra Tear No Sinai Cara Para De Parecer é mais poderoso também, há 7 diferentes elementos em cada campo Ok Eu quero seguir... Eu quero seguir o Mac Jason tudo cara Pronto, chega Nossa cara, olha o Mac Jason quanto... Olha como ele tá feio cara Tira Mãe E aí É isso Caralho que você fez comigo vou pagar todos eu vou voltar onde eu tá porque agora eu tô perdido lindo que eu vou ir muito rápido pronto vai 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 eu se perdi eu se perdi cara ó cara tá cara e esse foi o vídeo de hoje e tchau